Nesse vídeo eu vou trazer a quest do cavalo completa, ganhando sua transformação e ganhamos também o troféu desejo não realizado. Galera, essa quest começa no episódio 1 e termina no 5. Precisamos falar com ele em todos os episódios e na sequência deles, ok? Essa é uma quest perdível, então fique esperto. A primeira vez que falamos com ele é no episódio 1, partindo do bambuzal no ponto de colinas do praz. Vamos seguir por esse caminho. Dentro da caverna temos um ponto de meditação e o cavalo está bem ao lado. É só falar com ele e esgotar os diabos. Segunda vez que falamos com ele, já no episódio 2, partindo da Vila da Barreira Arenosa, na entrada do vilarejo. Como aquele portão pode estar fechado aí pra vocês, vamos percorrer por esse outro caminho aqui, que é o caminho normal das gameplays. E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Seguindo até aqui, ele vai estar parado, amarrado, fale com ele até esgotar as conversas. No episódio 3, vamos partir do novo Templo da Trovoada, no ponto Entrada do Templo. Pegamos a mesma rota que fizemos na Quest da Raposa. Se vocês não viram ainda, o link está na descrição. Vamos lá. 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 um casulo gigante nós temos nele para libertar nossa amiga novamente esgote as conversas aqui também com ele já no episódio 5 será o último ponto partindo do ponto do vale da fornalha no ponto entrada do vale e caminho natural da história pega a roda do vídeo chegando aqui nessa área onde tem uma tarruagem da pavete de longe galera limpa ela inteira aí tá bom para gente não ter problema uma vez limpa a área devemos tentar retirar o chicote três vezes até ele ficar aqui na mensagem agora só seguir um pouco mais na história o salão esmeralda e desse ponto subimos um pouco até iniciar um grama grande canticine né após isso entramos numa boss fight e aqui vai o maior pedido de atenção aí no vídeo a lutar com ele precisamos derrotar o cavalo quando eles sumonar o cavalo durante a luta eu fiquei esperando ele sumonar e não fiquei batendo nele para não matar ele não sei se matava ou não tá ou se quando ele tiver quase acabando energia de sumona não tenho certeza mas nesse ponto aqui se a gente não matar o cavalo esquece a corte que não vai dar certo tá bom preciso derrotar o cavalo enquanto ele sumonar e ao finalizar a luta devemos voltar até a carroça com chicote retirar o chicote dela consegui um pouco mais aí salvo checkpoint né e volta e tiramos retirando ganhamos a magia trovão sombrio que permite a transformação do cavalo e também conquistamos o troféu desejo não realizado e se você chegou até aqui esse vídeo te ajudou deixe seu like vire membro do canal para dar aquela força a partir de 1,99 se inscreva ativa o sininho para não perder nenhum vídeo muito obrigado tamo junto e até a próxima valeu